Pessoal, eu tenho uma nova técnica para você fazer bigode chinês, para melhorar. É um exercício como musculação. Você faz 3 sessões de 10, depois faz isometria. Igual a prancha. Sabe quando você faz abdominal e faz prancha? Aqui no bigode chinês também tem um exercício para você fazer, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Peter Liu, sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Esse canal, se você está inscrito, se inscreve, porque tem mais de 2.000 vídeos. Tem mais de 2.600.000 inscritos. Então, se você não sabe se inscrever, pede para sua neta, seu filho, sei lá, sua filha, para ajudar você a inscrever. E assim você vai receber mais meus vídeos, e assim a gente faz o mundo melhor. Bom, o exercício que você vai fazer é esse aqui, olha. Boca de pato. Boca de pato, legal de fazer para esticar. Então, faz 10 vezes, olha. Essa é uma. 2. 3. 4. E aí você pega a agua... Presta atenção nesse detalhe. Você toma agua e enche a boca. Aí você estufa a boca, conta o máximo que você puder. Você conta 60 em 1 minuto, 60 ou mais, como se fosse uma prancha. Para aumentar a resistência nessa pele, tá? Então... Está vendo? Quando você enche a boca com agua, você estica aqui por dentro. Se você puder ficar 60 segundos, melhor. Aí, de novo. 1... 2... 3... Chegou 10... Toma agua de novo. Repetir 3 cedo. Se você puder fazer mais, melhor. Tá? Então, esse exercício você pode fazer todos os dias. Faz 3 repetições de manhã, faz no meio dia, faz tarde... O dia inteiro você pode fazer. Semana inteira. Todos os dias, por semana você pode fazer. Por ultimo, você faz 1 vez por semana. Tipo, todo domingo, ou toda segunda-feira... Você faz um tipo de acupuntura com garfo. Então, onde você tem que fazer? Eu vou fazer isso aqui, olha. Está vendo? Eu vou pressionar 1, 2, 3... 4 garfos. Então, vou repetir 10 vezes, olha. 1, 2, 3... 1, 2, 3... O objetivo é para ficar um pouco mais dolorido, olha. Como fazer acupuntura, está vendo? O que vale o estímulo? Um pouquinho de dor. Não machucar, gente. Não é para você furar, tá? É para estimular. O garfo não é para furar. E esse lado também. Você vai seguir essa ruga. Está vendo? Eu posso fazer essas 10 vezes, ou até 30 vezes, até chegar a ele ficar um pouco mais vermelho. Isso você pode fazer como se fosse um estímulo de acupuntura. Você pode fazer 1 vez por semana. E quando você estimula, ele aumenta o colágeno. Então, além do exercício, é o ultimo que você faz com garfo. E assim você vai absorvendo o efeito. Lógico, isso não é mágico, não é tão simples para você tirar o bigode de silício. Mas, pode suavizar, porque senão ninguém paga mais de mil reais para fazer o preenchimento. Não é? Todos os músculos podem melhorar através do exercício. Todos os estímulos trazem colágeno. Então, essa é a base. Só que, todo dia você faz essa ruga, então, todo dia você tem que fazer anti ruga. Se você tem persistência, se você tem paciência, você pode fazer isso todo dia. Você dá uma preenchida nessa região. Nada mais, nada menos, é um tipo de musculação para as suas rugas. Você melhora sem gastar 1 real. Você pode comentar embaixo se você já fez, porque eu tenho outro vídeo onde eu já falei isso. E se tem outras sugestões também, você queria saber o que, pode comentar embaixo também. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado, eu sou muito amado, eu sou muito feliz, eu sou. Eu sou muito amada. Meio ca -, eu sou muito amada. Dez